Eu percebo o que te falar Que já é de você O cheiro do cheiro O que eu te amarei Já não falei minha vida com você Já te falei do amor E é que não sei que eu te amarei Já não falei minha vida com você Já não falei minha vida com você E é que não sei que eu te amarei Já não falei minha vida com você Mas é que não sei que eu te amarei Já não falei minha vida com você Já não falei minha vida com você Já não falei minha vida com você Já saí andando e já fugirá Já falei com o amor Já não falei minha vida com você 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 Já não falei minha vida com você